Ok, vocês venceram. Vamos falar sobre ESR. Isso é o que acontece. Toda vez que eu falo sobre capacitor, o termo ESR aparece. Eu acredito... Eu acredito que tem muito a ver com o fato de o pessoal querer, de qualquer maneira, que o problema dos videogames seja capacitor. Talvez porque é uma solução fácil, uma solução simples. Qualquer um pode mexer num capacitor, trocar um capacitor. E eu tenho ouvido demais ESR e capa-cheque. Ah, Davi, fala sobre o capa-cheque, porque o capa-cheque é a melhor coisa desde o de pão fatiado. É fantástico. Ah, eu não tenho um capa-cheque e não vou ter, porque eu não vou gastar 250 pau em um montado, 220, a última vez que eu vi. E nem vou montar um, nem vou desmontar um multímetro antigo para ter que montar um capa-cheque. O que eu tenho é isso, é um T7. Ok? Me serve muito bem, é mais barato e faz mais coisas do que um capa-cheque. A gente já vai chegar nesse ponto, tá bom? Vamos falar um pouquinho do que é um ESR. Toda vez que a gente pensa num capacitor, esse capacitor, assim como tudo no universo, tem uma resistência elétrica. Certo? Teoricamente, todo capacitor trabalha numa frequência. O teu circuito tem uma determinada frequência. Mesmo que essa frequência seja zero. Vamos colocar assim, porque é 5 volts constante, não tem frequência, não tem nenhum ripple, nada, nada, nada. Ele ainda tem uma frequência onde ele está trabalhando. Em teoria, conforme você aumenta a frequência, aumenta a frequência de uma operação de um capacitor, a impedância dele, a resistência, deveria diminuir. Então, ele deveria ser uma reta onde a impedância dele diminui conforme a frequência aumenta. Beleza? Ok. Essa é a teoria. Deveria ser dessa forma. No entanto, estamos no mundo real, onde não é bem isso que acontece. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma impedância e a gente tem a frequência de operação do capacitor. Teoricamente, conforme a frequência aumenta, a resistência deveria diminuir. Ok? Legal. Quando eu falo em resistência, eu não estou falando que tem uma resistência dentro do capacitor. É inerente do capacitor. Essa resistência é do capacitor. Não é que existe uma resistência ali dentro. Não é isso, tá? Eu estou desmembrando aqui. Isso aqui, no caso, seria uma resistência e um capacitor juntos. Eu desmembrei os dois em série. Por isso que a gente diz que é uma resistência equivalente em série. Tcharam! Ficou? No entanto, além da resistência, a gente também tem um indutor aqui. Sempre que você fala de resistência, você acaba tendo uma certa indução. E existe essa indução também acontecendo dentro desse capacitor. De novo, tudo isso acontece ao mesmo tempo dentro do capacitor. A gente está desmembrando. Legal? Essa resistência equivalente em série se refere a esse resistor. E a ESL, ou indutância, equivalente em série, se refere a este indutor aqui. O problema é que conforme a indução desse capacitor começa a aumentar, a resistência dele também aumenta. Então, no mundo real, a resistência realmente, ou a impedância realmente diminui com a frequência, até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto, a impedância tende a aumentar por causa da indutância desse capacitor. Ok? Então, quando a gente está falando dessa resistência equivalente, ela é equivalente por quê? Porque ela não existe. Ela faz parte do capacitor. É inerente dele. Mas a gente pode desenhar dessa forma. Um capacitor, um resistor equivalente em série e um indutor equivalente em série. Legal? O que a gente está medindo quando a gente está falando do ESL? Essa resistência aqui. Se essa resistência estiver muito alta, e muitas vezes você pode ter uma situação onde você tem um capacitor que lê o valor correto dele, que nesse caso aqui, por exemplo, é mil microfaradense, mas a resistência dele é tão alta que esse capacitor para de funcionar. Ok? Isso é ESR. Resistência equivalente em série. Ok? Aí o pessoal começa. Pô, eu vou comprar o capa-cheque porque ele testa. Isso aqui também. Por que o capa-cheque? Não, mas o capa-cheque eu posso testar com o capacitor na placa. Não preciso tirar. Não, não pode. Não pode o pessoal falar. Não, não pode. Te garanto que não pode. Tipo, não tem mágica. É matemática. Sou meio slogan isso, né? Não tem mágica. Não tem como. Tipo, não há como fazer isso. Vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que a gente tem um circuito onde eu quero medir um resistor nele. Aí você vai lá com o seu multímetro e mede o seu resistor. E descobre que o seu resistor é de 62.4 ohms. Legal. O único problema é que se você tiver nesse mesmo circuito uma outra resistência, vou colocar as duas extremamente longe, tá? Uma bem longe da outra pra deixar bem claro que não tem nada a ver com proximidade. A gente já conseguiu 62 na leitura, certo? 31.8. Tá vendo? Seu leitor chinês é uma droga. Não. É matemático. Vamos provar isso? Dois resistores em paralelo. 62. 62. Legal? Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. 62 vezes 62, 3844, 3844, 3844, 62 mais 62, 124, 124, 3844, dividido por 1, 2, 4, 31. 61. Viu como meu testador não está com problema? Ah, nossa, mas você colocou as pontas de prova aqui. Não importa. Concorda? É o mesmo fio aqui. Posso pegar esse negócio e vou afastar um metro um de distância do outro. O valor ainda vai ser esse. É matemático. Por que seria diferente com o capa-cheque? Ah, mas se a gente está falando de resistência, não de capacitância. A gente não está falando de resistência equivalente, em série? Não quer dizer que você não consiga medir alguma coisa em paralelo. Desculpa, alguma coisa no circuito, tá? Eu mesmo já medi. Mostrei, fiz um vídeo para vocês mostrando, medindo no circuito. Você consegue. Você tem uma boa noção do que está acontecendo. Você vai ver um valor ali. Só que se você disser que aquele valor é exato, não é. Se ele estiver dentro do circuito, ele não é exato. A menos que o circuito não tenha nada. Não seja só ele. Se tiver alguma coisa em paralelo, já era. Tua medição já foi para o saco. Certo? Legal. Isso acontece com o capacitor também, tá? Mesma coisa. Vamos tirar essa resistência daqui. Vamos colocar um capacitor. E vamos medir. Viu 32 picofaradais? Por que ele deu essa leitura maluca? Porque eu tinha uma resistência em paralelo com o capacitor. E ele entendeu como sendo 32 picofaradais. Vamos testar agora sem a resistência. Só o capacitor. Vamos testar. Dois e duzentos. Poxa, mas eu não percebi. Em paralelo, eu tinha um outro capacitor no meu circuito. Três, cento e oitenta e quatro. Três e duzentos. De repente, você está medindo um capacitor na placa, que tem dois e duzentos. Tendo uma leitura de três e duzentos, achando que o capacitor está bichado. Não. Simplesmente porque você está medindo dentro do circuito. Pausa para um assunto que eu acho que era o básico do vídeo e eu não falei. Não sei por que tanta gente diz que o T7 não lê o ESR do capacitor. Lê? Está aí na tela. Você consegue ver. Logicamente, para o capacete... Veja, para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Então, se o capacete só lê capacitância, ou ele só testa capacitor, ele vai assumir qualquer coisa que você liga nele é um capacitor. Então, é muito mais provável que ele mostre resultados de capacitor quando, de repente, esse T7 vai mostrar, dizendo que ele, na verdade, é um diodo, ou alguma coisa desse tipo. Sim, justo. Mas aí, eu ia dizer que esse testador não te mostra o ESR. Não. Incorreto. Então, a ideia de que o teu capa-cheque, ou o teu T7, ou o teu C1, ou seja lá qual for o teu teste, vai ter uma medição precisa, além do no circuito, não, não vai. Destruiu o meu microfone? Não. Não, não vai. Ok? Desculpa ter que dar essa realidade para vocês. Legal. Então, como é que eu faço uma medição precisa? Você vai, você dessolda o teu capacitor e mede ele fora. Aí, vem a minha pergunta. Se você vai dessoldar o teu capacitor da placa para poder fazer um teste preciso, ó, por que você não coloca outro no lugar e testa para ver se era o capacitor mesmo? Em vez de ter que depender de capa-cheque, o mesmo desse teste aqui. Não precisa soldar. Só coloca ele no buraquinho, garante que ele está fazendo contato, sabe, abre um pouquinho as pernas, enfira no buraco e testa. Funcionou? Não. Não era o capacitor. Sabe quantas vezes por semana, por mês, eu penso em resistência equivalente em série? Zero. Eu nunca nem lembro que isso existe. Ah, mas é muito importante. Você devia estar considerando... O que a gente está falando aqui? Rádio amador? Que é alta frequência. Fonte aviada. Aí sim, com certeza. Porque a gente está falando de altas frequências. O que acontece em alta frequência? Impedância. Caraca, só demorou para vir. Impedância aumenta. Lembra o que eu falei para vocês? Frequência. Impedância diminui. Mas em determinado ponto, por causa da indutância, a resistência tende a aumentar. Então, pô, tem situações, principalmente quando a gente está trabalhando com alta frequência, que é super importante. Isso é importante quando a gente está trabalhando com... Super Nintendo, cara. Em alguns casos. Mas eu lembro disso? Não. Capastor está ruim. Capastor está ruim. Não importa se é por causa da impedância dele. Se é por causa do ESR. Não é por isso. Meu pai trabalha com eletrônica há pelo menos uns 50 anos. Eu estava almoçando com ele hoje e perguntei. Porque assim, eu manjo pouco. Ele manja muito. E assim, não era só reparo, não. Ele trabalhava dando aula de eletrônica. Ele foi o instrutor do Senai durante... Ele se aposentou fazendo isso. E eu perguntei para ele. Falei, pai, me fala um pouco sobre resistência equivalente em série. Ele, por que você quer saber disso? Eu falei, estou dando uma pesquisada só para conhecer um pouco mais. Beleza, me passou toda a teoria. Ele falou, mas eu nunca nem lembro que isso existe, para falar a verdade. Porque dependendo do que você está fazendo, e normalmente ele não trabalha com coisas que precisam disso. E ele era radioamador, tá? Ele manja de alto, mas ele sabe desse negócio. Mas ele falou, não é o tipo de coisa que você se preocupa. Na bancada, você não fica pensando nisso, entendeu? Você falou, pô, deve ter um capacitor bichado, deixa eu trocar ele. Então, assim, já falei isso para vocês uma vez, de se libertar um pouco de achar que tudo é capacitor. Se liberta desse negócio, cara. Você sabe? Não quer dizer que não tem capacitores ruins. Não quer dizer que a SR é inútil, porque não é. Quer dizer que... Quando você chegar no ponto onde você vai se preocupar com a SR, você vai estar em um ponto de eletrônica maior do que o meu, inclusive. O que não é difícil. Mas, quando você chegar nesse ponto, você não vai precisar mais estar assistindo esse canal. Belezinha? Vai brincar, cara. Põe o videogame na bancada, não tem certeza se o problema é SR ou não. Troca todos os capacitores e vai para frente. É isso. Não se preocupa com isso e não glorifica o capa-check por algo que ele não pode fazer. E não é nenhuma falha do capa-check. Ele não tem como. Teria que ser uma inteligência artificial. Teria que dizer para ele, olha, tudo que tem naquele circuito para ele poder fazer uma conta. Então, ele te dá realmente um valor correto dali do... daquele capacitor. E não é isso que ele faz. Belezinha? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.